Fala pessoal, sou o Bob Max e galera nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês então a mesa de fliperama que tá comigo aqui em casa Ela funciona tanto no Play 3 quanto no Playstation 4 e no PC Então vamos mostrar pra vocês aí Ela é usada, mas ela tá funcionando 100% no console Ela vem então, ela é dupla, ela vem o manetezinho O manete dela não é tão alto É o manete baixo Mas ele é suavão pra jogar Ela vem aqui com esses 8 botões Bem louco Aqui então, são os golpes fracos, golpes médios, golpes fortes e golpes especiais, aqueles de 2 botões E o segundo lado a mesma coisa Ela vem aqui então, com a parte de controle de Playstation 1 Como vocês podem ver aqui Então ela vem com esses 2 controles de Play 1 aqui encaixado nela E ela vem com esse adaptador que é onde você faz a ligação então direto no Play 4 Onde vocês estão vendo ligadinho ali bonitinho rolando aí Então eu vou mostrar pra vocês aqui rapidão Só pra vocês verem que realmente tá pegando no Play 4 Deixa eu tentar fazer assim pra vocês verem Tá 100% funcionando aqui De boinas Deixa eu escolher aqui o ranking Não precisa configurar, não precisa fazer nada, cara É só encaixar ela no Play 4 e no Play 3 Que ela já funciona automaticamente Já no Xbox e no Xbox One Ela não funcionou, tá? Então lá não deu pra jogar A não ser que tenha que colocar alguma atualização Mas nesse ponto o Playstation tomou um ponto positivo Porque ele conseguiu fazer funcionar sem precisar de nada É só encaixar a mesa na USB do Play 4 E já era, meu Vai na hora Eu prendi ela aqui na minha mesa Mesa de passar roupa Pra ficar uma altura legal Bom, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Eu tô um pouquinho sumido Por conta que eu tô estudando aí Pro concurso Que vai ter Então por isso que eu tô um pouquinho sumido aí Do canal de aparecer Mas eu tô trazendo vídeos diariamente pra vocês aí Conforme eu já havia fazendo anteriormente Então, galera Quem gostou do vídeo Deixar um gostei Comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Bob Marques Brasil Inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação Muito obrigado pela visualização de todos Valeu e até a próxima E até a próxima